Ô Pedro, eu sou o meu! Olha só, presidente Lula, mas tudo bem com a senhora? Oi, tudo bem. A senhora, qual é o seu nome, senhora? É Francisca. A senhora nasceu aqui em Mucamo? Nasci no município. Que legal, a senhora tem quantos anos? 85. 85, é uma menina nova! A senhora é casada, é viúva, é namora? Sou viúva. Que legal, a senhora tem filhos, tem neto? Tem filhos de neto e neto. Que legal, parabéns, dá licença. Fica com Deus, tudo de mão pra senhora. Ô presidente Lula.